E olha, gente, uma operação da Receita do Distrito Federal apreendeu nesse final de semana 1 milhão e 800 mil reais em mercadorias. Entre produtos estão, sabe o quê? 48 mil quilos de açúcar e 56 mil quilos de filé de frango. As fiscalizações foram nas BRs 020, 060 e na Ponte Alta do Gama. De acordo com a Receita, a operação é para combater a sonegação fiscal. Não se limita a multar ou apreender, mas garante também que os tributos sejam arrecadados conforme a lei. É um dinheiro que precisa ser arrecadado. O trabalho da Receita continua nas vias, rodovias, aeroportos e transportadoras do Distrito Federal.